E um jovem foi vítima de agressão no centro de Londrina, isso porque ele identificou o celular que havia sido roubado de um parente dele e foi querer tomar o celular dos bandidos. Olha só no que deu. O jovem de 22 anos foi atendido pelo CIAT em casa. Elber Américo de Oliveira foi violentamente agredido na cabeça quando passava pela Praça da Bandeira em frente ao calçadão, em plena luz do dia. O rapaz chegou a ficar desacordado. Ele estava com bastante lesões em região de face, inclusive tem uma suspeita de fratura em região de nariz e um edema bem saliente em região de globo ocular. Teve algum traumatismo craniando, vamos colocar assim, uma coisa mais grave realmente, que pudesse deixá-lo desacordado? Agravante não, mas ele teve um traumatismo assim, um TCE, que inclusive ele ficou um pouco, perdeu um pouquinho da consciência, ficou com um pouquinho de amnésia, mas nada agravante. O crime aconteceu porque Elber afirma que reconheceu o celular do cunhado dele roubado na tarde de terça-feira aqui perto. Segundo o rapaz, o aparelho estava com três homens que fazem troca e venda aqui na praça, a famosa Gambira. A agressão aconteceu porque Elber teria tentado tirar satisfações. Na praça, ninguém quis comentar o assunto. A família deve registrar um boletim de ocorrência na polícia. A mãe do rapaz, que por medo de represálias, preferiu não se identificar, ficou desesperada ao ver o filho todo ensanguentado. Estou tremendo de nervoso porque eu não sei o que está acontecendo. Ninguém parou ele ou não falou, fica aqui, vamos chamar o Ciate. Ele veio de lá aqui pingando sangue. Já o cunhado confirmou que pelas características repassadas por Elber, o celular seria mesmo o dele. E os bandidos, os mesmos agressores do jovem. Era o meu celular, foi assaltado ontem, né? De repente eu escutei muitos barulhos, assim, briga mesmo. Então, daí eu falei pra minha namorada, filha dela, que ele estava brigando mesmo. Daí ela falou assim, nossa, meu Deus, minha mãe ia ficar muito brava, né? Sei lá. Ele teve que tirar a satisfação assim com os caras, sem mesmo conhecê-los. Na verdade, ele tinha que ter chamado a polícia, né? Ao invés de tentar tirar a satisfação com o bandido, né? Infelizmente, estava em três dias sozinho, acabou levando essa surra aí e os criminosos acabaram não sendo presos.